Quer saber como baixar vídeo sem direitos autorais? Então vem comigo que eu vou te ensinar, tá? Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Já pedi para vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscreve aqui, tá bom? Ativa o sininho das notificações, comentem aqui embaixo que eu vou responder todos vocês, tá bom? E é isso gente, então bora lá para o vídeo. Então gente, vocês vão vir aqui no YouTube, aí vocês vêm aqui em pesquisar músicas, aí vem aqui nesses três pontinhos, aí vai clicar em filtros, aí vem aqui em Creative Commons, aí aplicar, aí vai aparecer várias músicas aqui para vocês escolherem, tá bom? Vocês escolhem as que vocês quiserem, aí eu vou clicar aqui nesse. Vou pausar aqui, aí vem aqui, ó, na descrição do vídeo, aí vocês vêm até aqui embaixo, ó, onde vai estar a licença de atribuição, Creative Commons, Reutilização Permitida, aí todos os vídeos que tiver esse nome aqui, ó, Reutilização Permitida, vocês podem baixar e utilizar sem medo, tá bom? Que não vai dar problema nenhum no vídeo de vocês. Aí, pra vocês baixar, vocês vêm aqui em compartilhar, aí vem aqui, ó, em copiar link, aí já foi copiado, tá? Aí vem, ó, vai voltando aqui, aí vocês vêm aqui no Google, no Google, no Google, pode ser, deixa eu ver, eu vou baixar por aqui mesmo, eu vou baixar pelo Google mesmo, aí vem aqui, ó, você coloca Save From, Save From, em Save From, aí, aqui, ó, baixar vídeos do YouTube, aí você vem aqui, ó, e cola o link que você copiou, aí já tá processando. Aí você vem aqui, ó, e baixa, aqui tem a resolução que você quer, se é música ou vídeo. Aí se for música, você clica aqui, ó, MP3, MP4, né? Aí vai aparecer isso aqui, aí você volta, aí vem aqui, ó, nesses, nesses três pontinhos aqui, ó, aí clica nele, aí vem aqui, fazer download, aí, ó, já vai tá carregando, tá vendo? Já vai tá baixando, é muito fácil, gente, qualquer, qualquer um sabe baixar, tá bom? Facinho demais. Ó, e ele baixa bem rápido, não é esses aplicativos que demora bem muito baixar. Aí pronto, ó, já tá baixado já. Então, gente, é isso aí, tá bom? Então, gente, o vídeo foi esse, né, vocês viram aí, porque é bem facinho de saber, né, como baixar os vídeos sem direitos autorais. Espero que vocês tenham gostado, né, e espero também ter ajudado a vocês a baixar, né, sem direitos. E é isso, gente, o vídeo de hoje vai ser esse e até o próximo vídeo, tá bom?